Bom, nessa aula a gente vai finalizar agora essa unidade de transformada de Fourier falando um pouquinho mais em detalhes, ou de detalhes, sobre o papel da fase, sobre a análise da fase da FRF de um sistema linear invariante no tempo. Então, bem, nós vimos a propriedade da convolução, que num slit, num sistema linear invariante no tempo, a gente tem que a saída é computada pela convolução entre o sinal de entrada e o sinal e a resposta ao impulso, e que isso no domínio da frequência equivale a um produto, uma multiplicação entre a FRF do meu sistema linear invariante no tempo e o espectro do sinal de entrada. Então a gente pode olhar para esse resultado aqui do ponto de vista da magnitude da fase, e isso implica que a magnitude do meu sinal de saída vai ser o produto das magnitudes da FRF e a magnitude do espectro do sinal de entrada. Desse ponto de vista, a magnitude da FRF é chamada de ganho do sistema. Então o que está acontecendo? Imagina que a gente está entrando com um sinal que tem magnitude constante no espectro, por exemplo, no nosso impulso tem magnitude constante, e essa magnitude da FRF vai amplificar algumas componentes de frequência e atenuar outras componentes de frequência. Então vamos supor que se a gente plotar em dB essa magnitude, que a magnitude da FRF seja mais 10 dB em 100 Hz e menos 4 dB em 200 Hz. Significa que ela deu um ganho de alguns dB aí na frequência de 100 Hz e atenuou a frequência de 200 Hz, certo? Então isso aqui é o ganho do nosso sistema, lembrando que isso aqui varia com a frequência, então cada frequência vai ter um ganho ou uma atenuação diferente conforme a magnitude da FRF. E a fase do sinal de saída vai ser composta pelo somatório da fase do sinal de entrada com a fase da FRF. Então o nosso sistema também impõe um deslocamento de fase ao sinal de entrada de forma que a fase do sinal de saída seja composta aqui pelo somatório das duas fases. Então essas alterações de magnitude e fase que o nosso sistema impõe, elas podem ou não ser conforme o que a gente deseja. Então a ideia dessa aula é dar pelo menos mais uma ferramenta do ponto de vista de análise para que a gente possa fazer um controle mais efetivo da resposta do nosso sistema linear variante no tempo. Bom, então a gente pode falar em fase, em resposta em frequência, que tem fase linear ou fase não linear. E a gente viu que quando a gente tem um atraso no sinal de entrada, se a gente tiver um sistema que simplesmente provoca um atraso no sinal de entrada, então a FRF desse sistema vai ser uma diferença de fase, certo? Simplesmente porque o atraso no tempo equivale a uma diferença de fase no domínio da frequência. É uma das propriedades lá da transformada de Fourier que a gente viu algumas aulas atrás. Então a magnitude dessa FRF aqui é unitária, já que a gente não tem nenhum número, a gente tem na verdade um número, o número 1 multiplicando essa exponencial complexa. Então a magnitude dessa FRF aqui é unitária. E a fase dessa FRF é dada por esse termo aqui, o menos ômega t0, certo? Essa é a nossa fase da FRF deste sistema aqui, que é simplesmente um atraso no tempo. Então toda vez que a gente tem um sistema que simplesmente atrasa a nossa entrada de alguma forma, a gente tem um sistema que a gente diz ter fase linear, simplesmente porque se a gente plotar a fase em função da frequência, numa escala linear aqui no eixo x, a gente vai ter uma reta, a fase descrita então por uma reta, com esta inclinação aqui que depende lá da frequência. Qualquer coisa que desvie desse comportamento de reta, a gente vai ter um sistema de fase que é não linear, ou seja, a fase não é linear relativa à frequência. Nós vimos também, por outro lado, na aula passada, a concatenação de dois sistemas, um filtro passa baixo e um filtro passa alta, e quero retomar um pouco esse caso que a gente estudou lá com o notebook. O que a gente pode notar aqui na resposta de magnitude, a gente não vai discutir ela agora, porque a gente não vai falar exatamente de concatenação do sistema, mas da fase de cada um deles. Então, olhem só a fase desses dois sistemas. A gente setou a frequência de corte aqui para perto de 1000 Hz, e a gente nota que perto de 1000 Hz aqui, a fase muda de menos π para mais π. Então, perto ali de 1000 Hz, a fase tem esse comportamento de mudar de valor bem rapidamente. Tem uma descontinuidade exatamente aqui nessa frequência. O filtro passa baixo e nessa frequência o filtro passa alto. Então, olhando para esse gráfico de fase aqui, a fase não nos parece diferenciável. No entanto, a gente pode adicionar mais ou menos 2π na fase a partes do espectro de forma a torná-lo diferenciável. Já que uma mudança de 2π na fase leva a fase para... Se a fase estiver, por exemplo, em zero, ela vai para 360. Ou seja, ela chega no mesmo lugar, só que com um valor diferente no círculo trigonométrico. Então, mudar de 2π na fase não muda a característica do sistema. Não é só o valor em radianos da fase. Mas, essencialmente, ela chega no mesmo lugar no círculo trigonométrico. E a gente pode fazer isso de forma esperta, de forma a obter uma função diferenciável. Por exemplo, se eu pegar essa parte aqui do espectro, que está aqui perto da descontinuidade, e deslocar ela 2π para baixo, eu vou chegar numa resposta que é essa resposta de fase aqui, que é a mesma coisa, só que agora é uma fase diferenciável. Isso é feito computacionalmente, é feito usando uma função chamada de unwrap, que é o desembrulhar a fase, basicamente, e torná-la, portanto, diferenciável. E se agora a gente tem a fase diferenciável, a gente pode calcular uma coisa que é chamada de atraso de grupo. O que é o atraso de grupo? O atraso de grupo é o negativo da derivada da fase em relação à frequência. Então, ele mostra o quanto a fase está variando relativo à frequência. E se a gente operar as unidades dessa operação aqui, a gente vai perceber, eu esqueci de colocar a unidade no slide, deveria ter colocado, mas a gente pode perceber que isso aqui é função do tempo. Esse atraso de grupo é dado em segundos, ou milissegundos aqui no caso. É o que está no nosso gráfico aqui. Então, quando eu uso aquele filtro passa-baixa e começo a operar a derivada da fase aqui, eu obtenho esse gráfico aqui. E o que isso está mostrando? Isso está mostrando o atraso de grupo, ou a amplitude do atraso de grupo em milissegundos relativo à frequência. Então, o que isso está nos dizendo é quanto que cada componente de frequência da minha FRF é atrasada no tempo. Então, o que dá para perceber para esse filtro passa-baixa aqui em questão é que algumas componentes são atrasadas de 0,6 milissegundos. Quando a gente chega perto ali daquela mudança abrupta, a gente tem um atraso maior de perto de 1 milissegundo e depois esse atraso diminui e vai tendendo a zero. quando o filtro já tem uma resposta bem atenuada. Então, o atraso de grupo nos dá essa informação do quanto cada componente de frequência é atrasada ou deslocada no tempo pelo meu sistema linear e invariante no tempo. E, usualmente, se a gente tem um sistema linear e invariante no tempo que tem muitas ressonâncias e antirressonâncias, esse atraso de grupo tende a ser maior perto dessas ressonâncias exatamente porque é exatamente o lugar onde a fase muda abruptamente de valor. Então, isso acontece em muitos sistemas que a gente vai investigar. Então, o importante de lembrar do atraso de grupo é que ele mede quantos segundos cada componente de frequência o meu sistema desloca relativo ao meu sinal de entrada, ao meu sinal de saída. Então, ele está dizendo quanto o meu sistema atrasa o sinal de entrada. E se a gente tiver um sistema que tem fase linear, sendo a fase desse sistema dado aqui por menos ωt₀, quando a gente tomar a derivada dessa reta, a gente vai chegar numa constante. Então, todo sistema que tem a fase linear, o atraso de grupo é o mesmo para todas as frequências. Isso implica que todas as componentes de frequência são atrasadas do mesmo tempo. E isso é muito importante em várias aplicações. A gente precisa, às vezes, projetar filtros que vão ser, por exemplo, funcionar como crossover de alto-falante. E a gente vai ter, por exemplo, no caso, por exemplo, esses filtros aqui. A gente vai alimentar um dos alto-falantes com esse filtro e outro alto-falante com esse filtro. Quando o atraso de grupo é não linear, como nesse caso aqui, a gente pode terminar com uma interferência entre os dois filtros que leva a resposta final do sistema a ter uma atenuação muito grande como a gente teve na aula anterior. E o ideal é que a gente consiga gerar dois filtros que têm fase linear e usando esses dois filtros que têm fase linear, a gente consegue depois atrasar um filtro em relação ao outro e, portanto, gerar uma resposta mais coerente. Certo? Então, gerar filtros que têm fase linear, sistemas que têm fase linear, é muito importante porque isso atrasa todas as frequências da mesma maneira e aí eu consigo depois fazer algum pós-processamento e corrigir a resposta do sistema concatenado como um todo. Certo? Bom, pelo capítulo aí de transformada de Fourier era isso. A gente terminou agora, então, esse capítulo que analisa série de Fourier, transformada de Fourier, interconexão entre sistemas e um monte de outras coisas e agora as disciplinas de introdução de sistemas lineares, processamento digital de sinais, um, elas vão tomar um caminho um pouquinho diferente, cada uma vai para um rumo distinto. Bom, até aqui era isso, então eu vejo vocês na próxima. Até mais! o que é isso? E aí,